Seu Coração Se Abrir E a vida flui como tem que ser Linda, bela, tão simples e eterna Pra ver o sol se for no ar uma dor Pra ver o pôr do sol e o mar No ar peste Se um sorriso você abrir Coisas boas vão crescer E tudo que for novo será lindo E o amor virá ao amanhecer Lindo vem, belo, tão simples e eterno e eterno Pra ver o sol se for no ar uma dor Pra ver o pôr do sol e o mar No ar peste Pra ver o sol se for no ar uma dor Pra ver o pôr do sol e o mar No ar peste Seu sorriso você abre Coisas boas vão crescer E tudo que for no ar uma dor E tudo que for novo será lindo E tudo que for novo será lindo Coisas boas vão crescer E tudo que for no ar uma dor E tudo que for no ar uma dor Coisas boas vão crescer Coisas boas vão crescer Coisas boas vão crescer Amém.